Deus na tua frente, Jesus na tua guia, eu te encomendo a Deus a vir Santa Maria, de um lado tu tem São Pedro, outro tem Maria. Deus te livre, Cíntia, de tudo quanto tu avalia. Cíntia, Deus é quem te fez, Deus é quem te cria, eu te encomendo a Deus a vir Santa Maria, de um lado tu tem São Pedro, outro tem Maria. Deus não é deixar afastar o teu pão de cada dia, em nome do Pai, do Filho, Deus Santo, amém. Cíntia, eu tô te rezando, Jesus Cristo tá te beijando, Cíntia, eu tô te rezando, Jesus Cristo é quem tá vendo. Eu te rezo de oriado, meu filho, não inveja os outros, ou de um rumo de sangue mau, o bruxário, o fete, o sari, o espírito, o malé, o ar do vento, o ar de porta, o ar de janela. Passou, não comer, não devendo dormir, não acordar, não caminhar, não levantar, não sair ou não chegar. Vai ser retirado todas as doenças, por fim do mar, pra nunca mais voltar. Em nome do Pai, do Filho, Deus Santo, amém. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra e como no céu, para o nosso de cada dia, não dá oitinho, perdoe. Nossa vida, assim como nós, perdoamos a nossa peridura, não deixei de cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, demorou o nome. Ave Maria, cheia da graça, mas o vosso reino, que as mulheres, venha a frutos do vosso donos e do Senhor, Santa Maria, o nome de Deus, rogai por nós, Santa Maria, agora, na hora de nossa morte, amém. Eu ofereço o Pai nosso, peça a matéria, para Santa Maria, para Santa Maria, para Santa Maria, para Santa Maria, em nome do Pai e do Filho de Deus Deus tome conta de tudo Deus dê saúde e Deus dê melhora e Deus te proteja amém, amém Deus lhe dê saúde também tá, avózinha? Deus lhe abençoe amém, amém, amém nós todos muito obrigada, tá? e Deus abençoe que a senhora continue fazendo o que a senhora tá fazendo amém nós todos, é isso aí Deus abençoe a senhora, tá? fica com Deus, tá bom? amém nós todos, fica com Deus também tá, tá, Deus abençoe amém nós todos